Bora lá pessoal, rebentar na boca do balão Sejam bem-vindos a mais um vídeo meus queridos Tamo aqui pra manter uns avisos e ser rápido Porque amanhã tem coisinhas, coisinhas que vocês podem participar se você quiser né Olha, eu vou fazer um encontro no GTA de inscritos, beleza? No GTA V, vou gravar? Vou gravar, quando vai sair? Não sei Que eu sei que muita gente vai perguntar, quando é que vai sair o vídeo? Quando é que vai sair o vídeo do GTA que você gravou lá com nós? Eu não sei mano, ainda não sei Eu nem ia avisar aqui no canal né, mas eu tô fazendo esse vídeo rapidão só pra poder dar um aviso pra vocês E avisar porque que não tá tendo vídeo tá? Porque o Patifinho, meu lindo Patifinho, viajou E eu tô tendo que cobrir a viagem dele Pegando uns vídeos dele antigos, assistindo uns vídeos antigos, escolhendo uns vídeos Pra eu poder fazer uns highlights editado pra ele, editado com zoeira, essas coisas Eu já fiz um de Rebocic, já fiz um de pub E agora eu tenho que fazer um de Fortnite, aquele pub animado, aquele pub infantil de criança sabe? E aí, vai ser isso aí meus queridos, eu tô cobrindo a viagem dele Então eu tô sem tempo pra eu poder editar meus vídeos Mas, não se preocupem que eu vou voltar ao normal, breve, breve E eu queria avisar vocês que amanhã eu vou fazer esse encontro Nossa, eu fui muito lerdo aqui, não fui? Fui totalmente lerdo aqui Ah mano, mano, mano Mano, vai tomar no meu cu Eu não consigo jogar falando não Mas é isso aí manos, encontro Ah tá, tem gente perguntando se eu só vou parar de gravar no PS4 Não, e parar de jogar no PS4 Não, eu jogo todo dia no PS4, tá com minha namorada Inclusive minha namorada tem um PS4, teve gente perguntando se eu tô rico e eu tô com dois PS4 em casa Não, um era da minha namorada, foi por causa deles, que a gente se conheceu E o outro é o meu, simplesmente assim Ela já tinha o PS4 dela, eu não comprei e dei pra ela Ah, e o controle dela passa bem, tá? O pessoal tá perguntando pra ela e perguntando pra mim se o controle estragou Se o controle tá bom ainda Tá bom sim, não quebrou não Tá uma maravilha A gente jogou depois daquela partida ainda Inclusive o canal dela eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser conhecer, tá? É... o que que eu ia falar mais? Ah tá, o principal aviso era do encontro amanhã, tá? Vai ser às... vai ser onze e meia da noite Tem na minha comunidade YouTube Igor BMX Se você não sabe, não segue lá no PS4 Tá aí na descrição o nome certinho pra você ir lá e seguir Tem dois mil e quinhentos seguidores lá, eu acho Membros, se você não tá lá, meu amigo, é porque falta você Então segue lá também E eu acho que dá pra você me seguir na PSN agora Tem uma função de seguir, né? Tem uma função de seguir que é... que é bem bacana Dá pra você seguir minha PSN Minha PSN é Igor BMX Minha... ó, matei esse cara aqui, não sei como também Minha PSN é Igor BMX Do mesmo jeitinho que tá passando na tela aí pra vocês, beleza? Bem Ai, que delícia Sou o rei da C4, meus queridos Vou me concentrar aqui, calma aí Opa, peguei Mano, eu sou muito camper, não sou? Eu sou um camper sujo, mano, quando eu jogo sério Vou atrás desse cuzão Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Tá aqui, tá aqui Aqui comigo Ah, moleque Moleque, nós joga muito quando a gente quer Ah, eu... eu não sei se eu falei, tá? Olha lá, tá? Não parei de gravar o Rebocito do PS4, não Inclusive tem vídeo pra sair PS4K aqui, mano Olha que lindo Inclusive se você quer mais vídeo assim, tá? Eu posto uma série assim É mais fácil eu postar rapidão É mais rápido Deixa o like aí, tá? Vamos bater aqui os dois mil likes Que eu dou de meta, né? Porra, o último que eu soltei cru assim com o Zumaque Bateu quase 4 mil likes Puta que pariu Se você não deixou seu like lá ainda Deixa lá porque vai bater 4 mil, mano Se você deixar seu like lá Eu não sei mais o que eu tinha pra falar aqui, mano O encontro no GTA Amanhã 11h30 da noite Seguindo a PC ainda Pra vocês seguirem, tá? Liga o BMX Tá aí na descrição E tá na parte da tela Pra vocês verem Ah, falei porque a falta de vídeos Porque eu tô editando os vídeos do Patif antigo aí Que ele tá viajando Falei isso Eu acredito que eu falei, né? Se eu não falei, eu falei que é agora É que é tanta coisa Eu não lembro das coisas, entendeu? Aí é meio difícil ficar lembrando das coisas Ah não, ela passou correndo Então ela não vai nem Ai, tomou no cu Oi Mano, tem um cara aqui em cima Derrubei Ai, ai, sai, sai, sai Vai me derrubar Vai me matar na porra do gás, velho Caralho, viado Sai Revive, miséria Ai, ai Pô, louco, tio O pau quebrou aqui Eu saio correndo assim Pau no cu de quem tá lendo Acontece uma piada O pessoal achou uma bosta No último vídeo de Rembocicos que eu postei Ah, eu tenho um vídeo de Baron Graves Pra me editar, tá? Não se preocupem Que os vídeos de Baron Graves Não vai morrer Vou voltar a gravar CSGO Eu sei que muita gente gosta As coisas que eu tô falando aqui Vocês vão comentando aí Se concordam ou não O que vocês acham melhor Se vocês têm ideia Tem uma série no canal Que é nova Que eu tô fazendo Que é massa pra caralho Vai, daqui uns tempos Vocês vão ver Deixa eu terminar De editar os vídeos do Patife De editar meus vídeos Tudo Que eu já vou Já tá gravado, tá? A nova série que eu vou lançar Só falta editar ela Que eu vou começar a editar ela Assim que eu terminar Todos os vídeos que eu tenho aqui Que eu gravei antes dela Entendeu? É maneiro Vocês vão gostar É sem facecam Mas é maneiro Ah, quando o Patife voltar A viagem Eu vou começar a gravar mais com ele também É que eu quase não entro no Discord Eu tenho a permissão Pra eu poder gravar com ele E entrar no Discord Eu tenho a permissão De gravar no Discord Gente, é lá no Discord Pra gravar com ele Porra, velho Que susto esse cara aqui Mano, que susto Ô, louco, velho Que isso, mano Mano, o MC4 Não pegou no cara que tava aqui? Ah, ele tava Nossa Tava sangrando Beleza, eu vou gravar mais uma partida Aqui rapidão Pra gente poder fazer um vídeo Bem picadinho, entendeu? Aí fica bem mais da hora Eu vou aproveitar e ver esse aqui Como é que tá a gravação Porque eu tô gravando com o Action Se eu me lembro, o Action de vez em quando buga Tomara que não bugar, mano Tomara que não tenha bugado Já volto, beleza? Bom, voltamos aqui em outra partida Uma nova partida, né? Vou tentar fazer o vídeo bem picotado Pra ficar da hora Caraca O mesmo mapa, mano Que merda E que é você mesmo? Sou eu, tio Ah, não Cadê o Rodrigo? Ele tá bebendo O cara deve ter perguntado Cadê o Rodrigo? Olha os caras perguntando Cadê o vídeo? Acabei de jogar uma partida Acabei de jogar uma partida Nesse mapa aqui Meu Deus Esse cara quer meter o dedo em mim Quer passar o quê? Tem um inscrito no outro time Tem inscrito no time de cá, mano É da hora cair com os inscritos assim Porra, é foda pra caralho, mano E no PS4 eu caio direto Só que o pessoal faz te bag, né? Não tem como Tem como mandar chat no PS4 Defiso tá aqui comigo Tem o cara da sua esquerda, Igor Tá no bar, tá no... É, de verdade Eu espero que todo mundo compareça amanhã no encontro Se ninguém comparecer Ah, tá Eu queria avisar sobre a live, manos É isso que eu tava tentando lembrar A live de... Do sorteio do teclado, tá? Deixa aqui do ladinho, ó Precisamos encontrar a bomba Aqui o teclado é usado, tá? Mas tá novo ainda Eu usei ele assim praticamente Eu acho que um mês por aí Que eu ganhei esse teclado aqui, ó Teclado colorido, bonito Lindo Que eu agradeço muito ao cara que me deu Aí eu ganhei esse teclado Aí eu resolvi sortear esse teclado pra vocês, beleza? E até hoje eu enrolei Porque eu tava enrolado com umas coisas Tipo, mudar pra cá pro Rio Grande do Sul Eu era do... Eu morava no Rio de Janeiro E agora eu tô no Rio Grande do Sul Aí eu enrolei pra eu não poder fazer as coisas... Trazer as coisas Alguém me reviveu aqui? Eu caí de tonto? Eu caí, mano Olha você ver uma porra dessa Cara, dois caíam comigo Obrigado, obrigado Gudeu, hein Toma Será que vai? Ô louco, mano Vai ser Ele tomou na cara Caraca, ele tomou na cara Ele tomou na cara e não morreu, mano Eu ia falar da live do sorteio, mano Eu tava falando da live do sorteio Eu me concentrei porque o time perdeu Fiquei nervoso depois, não sei porquê A live... Não vai ser a próxima live Eu vou fazer uma live aí Só pra jogar com vocês mesmo Mas não vai ser a próxima live Que eu vou fazer o sorteio Eu vou avisar no vídeo aqui Quando eu vou fazer o sorteio Talvez eu nem faça o sorteio em live Faça em vídeo Sem corte nenhum Pra não mostrar Pra o pessoal não pensar Que eu tô armando alguma coisa Mas realmente eu não tô armando E de verdade Eu espero que você Que esteja esperando O resultado do sorteio Não pensem em só ganhar Aceite perder Tenha em mente Que vai ter mais sorteios Não vai ser só um Não vai ser só um sorteio, tá, gente Vai ter muito mais sorteios Então é só ter calma Que bosta, que bosta, que bosta Eu joguei a C4 toda errada Ih, foi mal, time Eu fiquei desconcentrado aqui Tem um mirando aí Tem mais que tá mirando Nessa escada aí Tá cravado Só bem escada Tem que ver Ô, na moral É que eu tô fazendo um vídeo aqui Eu tô falando com o pessoal Eu tô falando o vídeo E tô esquecendo o jogo, entendeu? Isso que dá Ficar concentrado em falar, falar, falar Eu esqueci do jogo Eu esqueci do jogo, sério Eu esqueci Celebridade do YouTube Que é isso, tio Sou nada Nossa, mano Você vai tomar a TK, cara Você pegou a minha Twitch, véi Caralho, Kid Por que que não falou Que você queria, cara? Tá maluco? A TK não pode Caralho, cara Tu joga comigo Igual o MX Ô, louco, meu O pessoal fica doido Tá tentando imitar De meu rabbit Não, rapaz Você é louco A voz dele é mais fina Que a minha Vamos jogar Minecraft Quando acabar essa Você é louco? Não tem essa porra, não Mano, eu não vi esse cara, véi Vai lá, time Vocês, hein? Ela tá ficando abaixo Os dois juntos Não, vai dar merda Twitch, tinha um Jag Lá na outra bomba Tá quebrando lá, eu acho Nossa, a ponta aberta O Echo tá dronando E a ela tá lá Escada abaixo Tá lá embaixo Ela Um agente aliado restante Alguém viu isso Se perdeu Eu não vou postar Vai sim, pô Vai sim Ai, meu Deus do céu Os caras emocionam muito Beleza, mano Ganhamos um E perdemos outro Eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa aquele likeão aí Igor, namoro Eu aceito meu convite de amizade Manda aí Vou aceitar agora, mano Vou voltar pro menor que eu aceito Acho que é isso, mano Vou editar esse vídeo aqui pra vocês Hoje na sexta-feira Tô editando agora na quinta, né Agora é quinta Dezoito e cinquenta Eu vou editar esse vídeo O mais rápido possível Pra eu postar ele pra vocês Hoje na sexta-feira Eu acho que vou soltar Meio-dia mesmo, assim Não se esqueçam, tá? Amanhã o encontro de GTA Espero todo mundo lá, beleza? Vamos fazer uma parada maneira Pra gente Eu vou gravar também, tá? É no PS4, tá? Se não me tem na PSN Segue na comunidade Tá na descrição E tá aparecendo aqui na tela Pra vocês verem Vamos abrir esses alfapecs aqui Pra ver o que eu ganhei Só pra fechar a minha no vídeo mesmo Ô, coisinha roxa é com nós, mano É piroca roxa Oxi Ai, que delícia, cara Eu tenho a Ash Que maravilha Hum, é bosta É bosta, meus queridos É bosta Fechando o vídeo Valeu Até o próximo vídeo